E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, ó? Naquele joguinho parecido com o My Summer Car, o picape pra Android, ó. Já vamos olhar nosso motorzinho aqui como é que tá, ó. Vamos ver aqui. Tá tranquilo, ó. Fluido tá tranquilo. 9 de 10, 10 de 10, 5 de 5. Show de bola, ó. Não precisa mexer em fluido nada agora não. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Vamos lá agora de carretinha. Já tá com a carretinha aqui engatadinha. Vamos lá. Vamos lá pra fazer uma graninha com a carretinha. Pra você que queria saber como é que faz pra carretinha passar de 40 por hora, aqui, ó. Bota a carretinha. Sem a carretinha não dá pra fazer isso aqui. Bota a carretinha, vem aqui e abre aqui, ó. Vai dar uma bugadinha, mas vamos ver lá, ó. Você vai ver como é que passa de 40, tranquilo. Vamos lá, ó. Ó, ó o ponteiro ali embaixo, ó. Fica de olho no ponteiro ali embaixo. Já tá em 30 e tantos, já tá indo pra 40. 40 já passou de 40, ela já tá indo pra 50. Já passou de 50, já tá indo pra 60. Ó, agora tá diminuindo de novo um pouquinho. Deixa eu parei de acelerar, né. Agora acelerando de novo. Ó, tá vendo que ela na pista normal aqui, ó, vai passando de 50 tranquilo, ó. Agora que a gente tem que andar mais na maciota, né. Aqui dentro que vem uns carrinhos aqui doidando. Aí bate em nós, né. Vamos lá. Ó. Bichão anda, rapaz. Ó, você fizer esse macetinho aqui, essa manhazinha aqui da carroceriazinha, ele anda com força. Ó, vai embora, ó. Se você ficar andando só pelo asfalto, então vai andar só 60, ó. Se você andar no asfalto, ele vaza, filha. Rapidão. Pronto, aí ó. Chegamos. Show de bola. Vamos encostar o bichão aqui. Show. Vamos desligar. Freio de mão. Aí, vamos lá comprar agora. Agora, agora tem que comprar oito, né. Oito barril. Quatro. Barri. Quatro. Oito barril. Show de bola. Colocando aqui. Colocar isso aqui na carretinha, né. Show de bola. Aqui dentro. Aqui dentro. Show. Pronto. Aí, ó. Trabalhando com a carretinha. Sossegadinha. Ó. Até tirar um print screen aqui, ó. Pou. Ó lá, foi, ó. Print screen. Show de bola. Aí vem o caminhão fazendo mó zoadeira aí na rua, ó. O bicho vem fazendo pouca zoada não, irmão. Ó a barulheira. Nossa Senhora. Deve ser uma bitoneira ligada. Deve ser uma bitoneira ligada no mínimo pra fazer tanta zoada assim. Tá louco, tio. Pronto. Vambora lá agora vender isso aqui. Já carregamos. Já show de bola. O caminhão já fez a zoada dele. Tudo nos conforme, né. Como de costume. Como é o de costume aqui com a gente. Não fizer barulho e a gente não tá gravando. Ó quem tá ali de novo, ó. Satsumão azul ali, ó. Eita. Não bate não, irmão. Sai fora. Ó como é que o carro anda, ó. Ó o branquinho aí. Só faltou o encardido, né. Faltou o encardido e o verde ainda. Ó como é que o carro anda, ó. Tá pensando que é brincadeira, tiozinho, ó. Bichão chega a dar cavalo de pau. Ó o drift. Você dá mole, ó. Ó o drift. Ó o drift. Agora aqui já chegamos rapidinho. Paramos aqui. Vamos ver o que dá pra vender. A gente vai precisar dar uma voltinha ali, né. Vamos desligar aqui que é melhor. Eita. Abre aí. A gente tira o que tiver de dentro do carro, né. Que não consegui vender de vez. Céu. Oito. Céu. Nada, né. Céu vendeu os oito já aí, ó. Show de bola. Ó quanto a gente já tá. Quase sete mil já. Show de bola, chapinha, ó. Rapidinho a gente fez isso, tá vendo? Vamos abrir aqui de novo. Vamos vazar pro lado de lá agora. Ó, rapidinho a gente faz uma grana com a carretinha, tá vendo? Vale a pena a gente, às vezes, perder um tempinho engatando a carretinha lá. Porque vale a pena fazer. Pra fazer uma grana. Se o seu negócio é fazer uma grana, vem com a carretinha. Você não tá precisando fazer grana, tá tranquilo. Só vai lá fazer uma graninha pra não ficar batendo carroceria de graça. Aí tá tranquilo. Mas se você vier fazer grana, filho, vem com a carretinha. Porque a carretinha dá pra você fazer uma grana bruta de uma vez, ó. Ó o Satsuma Azul aqui de novo. Tá dando volta, hein, igual um besta aí nesse troço de chão. Eu, hein, rapaz. Você é bobo, né? Olha lá, ó. Quanto é que tá batendo lá, ó. 60. Já passou de 60, já, ó. Travou. E já tá passando de 60, ó. O bichão anda, hein, ó. Eu não tô curvando pra não dar cavalo de pau aqui. Senão ele vai dar um cavalo de pau agora, hein. 60 por hora eu vou dar um cavalo de pau. Eita, não deu não. Deu não, deu não. Quase que eu bati. Eita, ó. Quase que eu tomei. Nossa Senhora. Vamos lá. De volta aqui pra nossa... Nosso aconchego, né. Porque... Deu pra ver já que isso aqui dá pra fazer uma grana boa, né, ó. Eu ia até fazer outra... Outro corre, mas a gente já tá com uma graninha considerável. Já não precisa a gente tá fazendo tanto corre agora, né. Porque a gente já tá com 6 mil. 6 mil dá pra gente fazer o motor todo desse carro de novo. Se quiser. Aí, ó. Show de bola. Chegamos já. Já estacionamos aqui. Freão de mão. O carro não sai andando. Desliga ele. E show. Aí, ó. Show de bola, chapinha. Nosso objetivo de hoje era esse, então. Fazer esse correzinho e ganhar uma graninha com a carretinha. A gente vê quanto a gente vai ganhando. Já ganhei, mas tem uma grana boa aqui, ó. Tava com 5, fomos pra quase 7. Tava com quase 5, fomos pra quase 7. Então, na verdade, uns 2 continhos. Mil e pouco. 1.800 dá pra fazer, mais ou menos, né. 1.800, 1.600, por aí. E o motor aqui tá tranquilo. Os fluidos são tranquilos. Não precisa trocar fluido nenhum agora. Tá show de bola aqui. O carrinho tá show de bola mecânica. E é isso, chapinha. Os objetivos de hoje eram esses. Tá vindo aqui com esse... Com essa carretinha. Fazer esse corre de barril com a carretinha. Pra gente ganhar uma grana a mais. E tá verificando o motor. Se tá precisando de alguma coisa. Como não tá precisando de nada por enquanto. Tá tudo tranquilinho. É isso, chapinha. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou, valeu, fui! Uau! Tchau, tchau.